Fala rapaziada, quando surge, boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, se ainda não é inscrito, já sabe, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal, pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir, vamos falar de um flamenguista e vamos falar de um palmeirense, vamos falar de um flamenguista, eu chamei desse jeito pra chamar a sua atenção, e do palmeirense é o Paulo Nobre, vamos começar aqui com o Diego, que esses dias subiu um vídeo interessantíssimo a respeito de apostas esportivas, quem não viu, tá no perfil dele também, é só clicar lá Diego Ribas que você acha esse vídeo, importantíssimo ele falando a respeito dos jogadores que supostamente pode se vender pra esse mercado, é importantíssimo ver esse conteúdo, acho que é interessante, claro que muitos falaram assim, agora que ele aposentou, tá falando sobre isso, é verdade, mas poderia não falar nada né, quantos aí aposentam e não falam sobre esse tema, até porque é um tema delicado né, enfim, queria saber a sua opinião, mas, separei um vídeo aqui, que o Diego falou do Hendrick, lá nas redes sociais dele, eu subi ali pro Insta Verde TV, acabei de subir e vim fazer essa gravação, inclusive pessoal, tô com uma ideia de fazer mais vídeos por dia, tá, eu queria fazer a pergunta pra vocês, subi dois hoje, esse aqui é um vídeo teoricamente mais curto e eu subi um mais comprido, tá, eu falo teoricamente porque as vezes desenrola e o vídeo fica tão comprido quanto o outro, mas eu queria saber se vocês preferem mais vídeos curtos ou preferem dois vídeos maiores, tá, comenta aí que é importantíssimo pra eu saber, lembrando que eu subi o primeiro pro Insta Verde TV, esse segundo aqui eu tô jogando pro não importa o que digam, com o chat liberado, você pode tá comentando e peço que você compartilhe o nosso conteúdo, porque me ajuda bastante, se ainda não conhece o esporte alternativo, eu vou subir um vídeo lá, analítico aí das equipes pra começo de brasileirão, acho que vai ser bem legal. Vamos ver o que que o Diego disse aqui e quem tiver aí já no chat, deixa aquele like que ajuda muito aqui no nosso canal, vamos lá. Crítica, até que ponto ela é justa e a partir de que ponto ela passa a ser desrespeitosa e desleal. Tenho refletido sobre isso acompanhando a situação do Hendrick, criticado, foi substituído, se emocionou ali demonstrando incômodo com essa situação, incomoda mesmo, eu passei por isso quando eu subi aos 16 anos, tinha muita responsabilidade, foi criticado, mas hoje se tem um agravante. Na minha época nós buscavamos a informação, hoje é a informação que nos procura incansavelmente. Acontece algo, 5, 10, 15 segundos depois, tá todo mundo expondo, julgando e isso pode ser muito perigoso. Isso é uma coisa que a gente fala muito nas lives, né? Hoje existe um acúmulo da informação, é como ele disse, a informação busca, mesmo que você não queira saber dela, você fica sabendo. Informações irrelevantes diariamente. Isso é muito importante a reflexão, eu me lembro como se fosse hoje, aquele Santos e Corinthians, onde tinha o Diego, tinha o Robinho, o Santos tinha um bom time e ele é um cara, inclusive, que eu acredito que ou vai ser comunicador aí de TV, coaching, ou sei lá, até treinador. Ele fala muito bem, muita gente elogia o Pedrinho, né? Mas o Diego é outro cara que fala muito bem. Aí eu pergunto, nós estamos sendo leal ou desleal nas nossas críticas? Lealdade é quando você critica o jogador, o profissional, o desempenho dele. Deslealdade é quando você ataca a pessoa e quando aquilo prejudica diretamente o ser humano. Por exemplo, custou 400 milhões, tem que respeitar, tem que aturar tudo, tem que jogar, tem que resolver. Mentira, deslealdade. Segundo uma pesquisa da CBF, o Ender que faz parte de 1%. Então pode ser que muitos de vocês aí que estão me assistindo tentaram alcançar e chegar onde o Ender que chegou. Mas ele conseguiu, então ele não é culpado disso. Ele é merecedor e por isso merece o nosso respeito. Assim como nós respeitamos Messi, Cristiano Ronaldo e tantos outros estrangeiros. O Ender que de hoje é o Neymar de amanhã e nós como sociedade temos que contribuir para o desenvolvimento desse garoto. Por trás do jogador ali, do ídolo já, existe um garoto de 16 anos. Onde você estava com 16 anos? Fala pra mim. Nós como sociedade temos que contribuir. E meu recado é pra gente, é pra que a gente tenha essa reflexão. E pra você, Ender, meu garoto, espero que você esteja rodeado de pessoas que façam você se sentir amado e respeitado independente do resultado que você nos oferece. Busque sim um auxílio, fortaleça sua mente, é necessário. Mas acima de tudo, desfrute. Prazer em fazer aquilo que você faz tão bem. Amanhã tem jogo de Palmeiras. Eu torço pra que você esteja leve, feliz e nós como sociedade, refletindo pra contribuir pro seu desenvolvimento. Boa, garoto! Acho que agora, né, vendo esse vídeo, né, rapaziada? Quem estiver chegando aí, deixa aquele like, tá? Que ajuda muito o canal. Vendo esse vídeo, eu acho que dá pra entender o porquê que o Flamengo, né, manteve esse cara por tanto tempo, até muitas vezes como reserva. Acho que é o perfil de liderança, né? Enfim, queria saber a opinião de vocês a respeito dessa análise. Até agora, nada me surpreendeu do Hendrick. Os gols que ele fez ano passado, até aqui não fez gol, a saída dele desanimado e muitas vezes ali até coisas de moleque, meus, de 16 anos. Até agora, tá tudo dentro da normalidade pra mim, por isso que eu falo que acho que às vezes um banco de reservas, preservar ele pra ele entrar durante a partida, talvez o gol dele vai sair natural, assim como saiu aquele de bicicleta do Rony. A partir do momento que o Rony deixou de tentar todo o jogo. Agora, tem uma figura que é pesadíssima política aqui, e dentro dessa lealdade e deslealdade das críticas, eu queria novamente falar com vocês a respeito de Paulo Nobre e também depois Leila Pereira. Bom, o que que eu acho que é leal na cobrança com a Leila? Cobrar tudo aquilo que ela prometeu. E esse canal não vai recuar. Tudo aquilo que ela prometeu, eu vou cobrar. As conversas adiantadas, tudo. O material esportivo mais barato, só que que tem a qualidade. Tudo que ela prometeu, a gente vai cobrar. E pra mim isso não é ser desleal. As declarações da Leila são públicas, e a gente tem que cobrar toda vez que a gente achar e identificar que ela não tá cumprindo com o papel dela, ou até mesmo com aquilo que ela disse que faria. Então, acho que é justo. E acho que a gente cumpre sim um papel leal, ainda que hoje a gente recebeu muitas mensagens, até porque o Paulo Nobre novamente subiu uma foto. Eu publiquei uma situação que respeito não se compra, e eu queria falar um pouquinho disso pra vocês. Primeiro, o Paulo Nobre tá vindo à tona, não é de agora. Ele, pra mim, tá? A minha opinião, minha. Tá identificando o período político que passa o Palmeiras. Pra mim, tá? A instabilidade da Leila perante redes sociais. E se você for ver, é um cara que mantém suas redes abertas. E olha o engajamento gratuito que ele consegue com o torcedor do Palmeiras. Então, eu fiz essa publicação aqui, ó. Há pouco, hoje eu publiquei bastante ali a respeito de algumas críticas que eu enxergo que são importantes. Ele postou nas redes sociais dele, sem a Crefiz aqui, né? Ele nunca coloca a Crefiz aqui. Inclusive, a camisa fica bem mais bonita mesmo. E o Paulo Nobre, eu coloquei ali, respeito não se compra. E, novamente, eu vi as mídias subindo. Mídias palmeirense, ninguém se falou. Eu, pelo menos, não falei com nenhum deles, né? E eu vi que tá todo mundo subindo agora o vídeo da Leila Pereira, que é esse vídeo aqui. E, só antes dela falar aqui, porque todo mundo já sabe o que ela vai falar, que é a mesma coisa de sempre, só que ela não consegue cumprir. Ninguém está cobrando algo que ela não disse. Novamente, vamos lá. A Leila Pereira. E por que o Paulo Nobre tem tanto prestígio com a torcida do Palmeiras, eu vou tentar explicar isso pra vocês. Vamos lá. Esse aqui é só um trechinho do vídeo, vocês já conhecem esse vídeo. E, da minha parte, eu vou cobrar todos os dias, eu vou postar essa publicação dela, até ela repor as peças. Porque, na minha opinião, na minha humilde opinião, assim, a gente tem o Palmeiras mais forte. Cobrando para que o Palmeiras seja mais forte. É a forma como eu penso, queria saber muito a sua opinião. E as minhas críticas são em cima da Leila. Outra curiosidade que eu queria trazer pra esse vídeo, a respeito dos jogadores mais velhos, que é aqui que nascem as publicações, eu coloquei o Marcelo, foi muito motivado. Ah, cara, é uma publicação do Twitter, eu esqueci o nome dele, mas é um jornalista, setorista. Eu acho que é o Rafael Delmanto. Eu acho, tá? Se não for ele, me corrija aqui, que provavelmente você viu essa publicação. O Marcelo, recentemente, foi ao Fluminense, que é assunto de um dos vídeos que eu vou subir pro Esporte Alternativo, ou talvez até uma live que eu vá fazer lá, a respeito dos elencos. A gente tá preparando as artes. E também, a gente vai ter um assunto na segunda-feira que nenhuma mídia, até agora, abordou. Nenhuma mídia abordou. Peraí que eu coloquei a foto errada. Aqui é a foto do Marcelo. Então, na segunda-feira, eu conto muito com vocês, com essa live no Não Importa o que Digam. É um levantamento que a gente tá fazendo, que nenhuma mídia tem. Nenhuma mídia falou, nem televisão, nem mídia alternativa. Só não vou soltar o que é, pra não anteciparem aí o nosso assunto de live, no domingo, ou até antes da nossa live da segunda. Mas eu garanto que o teu tempo adquirido lá no Não Importa o que Digam, na segunda-feira, vai valer a pena, pra gente gerar conceito e debate. Fundamentar conceito e debate, tá? Eu agradeço muito os comentários do último vídeo. Realmente, eu tentei fazer um vídeo equilibrado na crítica e que tivesse realmente o sentido da crítica. Quando eu postei o Marcelo e o Rocha, primeiro, todo mundo sabe minhas críticas do Rocha. Mas elas são pontuais. Eu só falo que ele não apoia bem e que, pra mim, ele deixa a desejar em alguns momentos na marcação. Ponto. Quero ele longe do Palmeiras? Não necessariamente. Mas os dois têm 34 anos de idade. Então, a minha crítica era apenas isso. O quanto a gente vive num conto de fadas, plantado pela diretoria, de que jogador acima dos 32, 33, 34 não serve pro Palmeiras. Certo? Então, quando ele tá no elenco, serve. Mas se ele chegar, ele quebra o elenco. Era essa a crítica. E o Marcelo vai ser muito feliz com a camisa do Fluminense. Eu torço pra que dê certo. De verdade. Não vou torcer contra. Não tenho motivos pra torcer contra. Não tenho motivos. Não vou torcer contra. Acho que o Fluminense acertou com o Marcelo. Acho que o Grêmio acertou com o Soares. Acho que essas contratações são... O Hulk já tinha sido um acerto do Atlético Mineiro. Segue aí fazendo gol, sendo importante. Então, pra mim, em cima do que o Diego traz, o Paulo Nobre tá sendo inteligente, porque ele não tá fazendo críticas à Leila. Ele tá só se colocando nas redes sociais ali de novo. E é inteligente porque vai demorar caso o Paulo Nobre seja uma oposição direta ou indireta. Pra mim, ele tá sendo inteligente. E pra mim, ele tá sendo leal às críticas. Ele até, esses dias, falou com os Boca Palmeiras e disse calma, eu acredito que eles estão pensando no melhor. Ele podia colocar fogo no parquinho, porque eu acho que fariam isso se fosse ele. E ele não fez. E é por isso que nasce a minha admiração pelo Paulo. Ele não precisa ser desleal na crítica. E ele não comprou popularidade. O Paulo Nobre conquistou essa popularidade. E quando eu digo comprar popularidade, é porque não foi necessariamente porque ele emprestou o dinheiro pro Palmeiras. Foi por conta das ações do Paulo Nobre que, na teoria, ele se colocava à prática essas ações. E é por isso que a torcida do Palmeiras ama ele. É só ver nos comentários na rede social dele. Aquilo tudo é gratuito. Ele não precisa limitar as redes sociais. Ele não precisa fechar os comentários. E ele me parece até um cara preocupado em querer construir essa relação através das mídias sociais. Ele podia muito bem nem querer isso mais pra ele. Mas me parece um cara que quer. E que talvez a gente tenha essa oposição pra não reeleição da Leila. E hoje eu sou contrário à reeleição. Totalmente. Principalmente se no ano de 2024 ela gastar muito dinheiro aí pra investir no time do Palmeiras e inflacionar ainda mais. Ou, minto, inflacionar não. Aumentar essa dívida com ela mesmo. Pra mim isso eu vou ser totalmente contrário. Acho que teve totais condições de ter feito isso sem precisar gerar dívida. E volto a dizer título tem que gerar valor e não custo. Equipes que geraram custo através de conquistas caíram novamente pra Série B ou brigaram pra cair na Série B como é o São Paulo. Título não pode custar pra um clube. Tem que gerar valor. E quando o Paulo Nobre ganhou 15, 16 a gente viu notoriamente gerando valor. Uma geração de valor. E aí, pra gente finalizar o debate aqui que eu não sei se o comentário vai estar disponível aqui mas o Japinha do CPM que é um corintiano mas é muito gente boa ele comentou aqui na publicação e ele citou alguns jogadores como o Ronaldo, né? Ele colocou o Ronaldinho Gaúcho ali entre outros. Mas, cara, nessa lista que o Japinha colocou é o primeiro comentário não sei se vai dar pra enxergar aí, tá, rapaz? Mas esse comentário aqui, ó, tá? Não sei se vai estar aparecendo aí pra vocês. Esse comentário aqui. Quem puder dá uma passadinha na publicação e vê lá. Sidorff, Zé Roberto a lista dos 30 a mais no futebol brasileiro é gigante que deram certo. É isso que eu não consigo compreender dentro de um planejamento tão sério como o do Palmeiras você fechar as portas pra qualidade. E o Marcelo é só mais um exemplo. Não é que o Marcelo eu acho que o Marcelo nunca jogaria no Palmeiras. Já falei isso várias vezes. Pra mim ele ter ido pro Fluminense não me surpreendeu em absolutamente nada. Eu acho que ele foi pro lugar que realmente vai tornar o ambiente mais fácil pra ele ser feliz, tá? Queria saber a sua opinião deixa o seu like e comenta aqui embaixo se os vídeos nesse formato você quer mais curto mais longo enfim a gente vai fazer conforme o que você achar mais interessante. Ficou basicamente aí com 14 minutinhos então peço muito o compartilhamento e o teu comentário aqui porque qualifica demais o vídeo tá? Os contrapontos as suas opiniões e se você também tá percebendo aí que o Paulo Nobre tá já se movimentando pra mim é claro, tá? Essas publicações de hoje pra mim as de hoje quando ele foi na NBA se eu não me engano pra mim tá muito claro e parabéns Paulo Nobre é isso que a gente espera de você o Palmeiras precisa de uma forte oposição o canal de YouTube não resolve o problema do Palmeiras tamo junto rapaziada avante palestra até a próxima e bom sábado a todos vocês aí e aí e aí